A imagem do príncipe Harry com a americana Meghan Markle está em todos os lugares em Windsor, onde vão se casar no sábado, dia 19 de maio, até num caputino. Isso mesmo, quem gosta de um café e admira a família real pode degustar por 2,90 libras o chamado Meg Harrytino, que vem com Meghan e Harry desenhados na espuma. A arte não é feita à mão, mas por uma máquina que é uma mistura de cafeteira com impressora. Esta máquina pode imprimir qualquer foto no café. Ela funciona como uma impressora, mas em vez de usar tinta, ela tem café dentro. Então nós quisemos fazer algo especial para este fim de semana. Usamos uma bela foto de Harry e Meghan para celebrar o casamento deles. Também em Windsor, tudo é motivo para apostas no que se refere ao tão aguardado casamento. O mais provável, segundo este apostador, é que Harry apareça sem barba. De acordo com as apostas, a cor do chapéu da rainha Elizabeth II no dia da cerimônia tem tudo para ser verde. E Elton John é o músico mais cotado para se apresentar, à frente de Ed Sheeran e James Blunt. E'하다 com as apostas no abafá Olha a интересão para o casamento deles. Não 좋아 Zelda. é muito mais atratagem ter vários dados. E a espécie Maryland não para os quadros. E a信ente que seguramente seria 아니야 shedida. E a investidência não é jamais Pandemie졌을zyka Obrigado.